Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rink Gamer, eu estou de volta com mais um vídeo de Resident Evil Village junto com o Han É, é engraçado que cada vídeo me apresenta diferente né, a gente usou o Channel e a gente usou o Han É, é inovador mano, tem que ser inovador A Lady, a, ai meu Deus, não sei o nome da mulher, a Dimitrisco Gigante falou com a outra lá, a, acho que, qual o nome da outra mulher? Que ela falou, mãe alguma coisa né? Nossa, eu não lembro de ninguém Caralho, ninguém presta atenção nessa porra Acho que aqui vai ter, aqui vai ter, quer ver? Mãe Miranda, porra A mãe Miranda nos chamou para decidir o destino do pai da criança O pai da criança? Eu pensei no mesmo, mas eu não cantei, sabia que você ia cantar Só de pensar na reunião daquela família, me dá um calafrio e pensar que sou tratada como irmã daqueles patifes Especialmente o Heisenberg Aquele cretino não faz a menor ideia do que é ter educação, eu teria acabado com ele se não tivesse sido impedida pela mãe Por que? Porque ela me trata como eles Ela me deu este castelo, filhas obedientes, vida eterna, não deu? Não sou a favorita, não sou especial, preciso de uma bebida Oh meu Deus, crise, crise, crise na família Caralho, ele olha com um berço, Rose, cadê você? Qual é essa? Caralho, tem um porta-chave aqui Chave de Dimitrescu Será que abre essa porta aqui? Não, está trancado pelo outro lado Será? Ok Aí está você E tudo por uma menina que nem está aqui O que é fácil, né? Sua ingrata e egoísta criatura Você entra na minha casa Põe suas mãos imundas nas minhas filhas E ainda teme a roubar minha propriedade Como se atreve Descanse enquanto puder Porque eu vou te caçar E acabar com você Tudo tem subterrâneo nessa desgraça? Pode vir, vem com tudo Eita, vem com tudo Eu comecei a gravar no 35, não foi? Então termina no 5 Eita, vem com tudo Esse jogamento louco era pra minha cabeça, mano Tá assistindo ou o Chandler está fazendo essa parada? Chandler? 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 Tá bom Chandler? Caiu? Acho que ele caiu, mas o Embraer deve voltar Meu Deus Ah, voltou Eu estou te gritando aqui Acho que ela está atrás de mim, Chandler Me ajuda Eu estava só mutado Só que eu tive que fazer uma ligação aqui Eu acho que ela está atrás de mim, cara O que você acha, meu cara? Que ela está atrás de você? Olha para trás agora Não, acho que ela está ali boa Olha só Pelo menos tem uma mulher atrás de você, ó Isso nunca aconteceu comigo Caralho Caralho Eita Não vou te deixar fechir Mano, eu não tenho como Eu vou te retalhar, doutor Beleza, agora eu vou tirar as três vezes então O que você fez, menina? Ou o jogo termina aqui? Ah, mentira Você vai ver o que ganha, por isso Vai, vai, vai Ferrou Não é por aí não A porta está fechada Corredor Segue o corredor Ah Morreu A porta está fechada Eu não estou vendo nada Eu não posso nem me curar, mano Eu não posso nem me curar Porque a minha mão que cura é essa aqui A minha mão que cura é essa aqui, tá ligado? A mão que cura Abre a porta Beleza Beleza a porta Abaixa, abaixa Ah não, não tem como Eita porra Não tinha o que eu fazia, tá ligado? Tu viu a lerdeza da porta? Tu viu a lerdeza da porta? Eu vi, caraca Caraca, foi a primeira vez que eu morri hoje, mano Beleza, vou perder a mão de novo Mas eu tinha que ficar familiarizado com esse lugar aqui para eu não fazer besteira Eu posso entrar aqui Eu posso entrar aqui Eu posso entrar aqui Aqui não é trancado Lá embaixo é trancado que eu fui Ela vai vir? Eu vou correr para cá Para cá e vou dar um olhê nela Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não vou te deixar assim Eu vou te recalhar tudo Antes que você fecha a menina Olha, ela me jogou lá embaixo Deixa eu me conseguir Você vai ver o que ganha Olha, ela me jogou aqui, mano Dá um olhê nela, dá um olhê nela Puta merda Olha Veste, veste, veste Vai de novo Eu consegui Mano, eu consegui Como é que vão costurar a outra mão dele? Ele pegou a mão de volta Eu não quero nem saber, tá ligado? Mano, a chave abre a porta ainda Vai, mano Que? Não adianta fugir de mim Vai crescer a mão de volta agora Não Ah, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Ok Agora a minha teoria faz todo sentido Que ele tem alguma coisa Não, é Com certeza Próximo jogo ele vai ser o vilão Ah não, a mão mexendo A mão mexendo Não, a mão voltou Não, olha só Beleza Se tivesse um médico Não, olha só Se tivesse um médico Teria como recuperar Porque foi na hora Foi muito rápido Tá ligado? Na vida realmente Tem como recuperar uma Um cara assim Se fosse de... Meu Deus do céu Se fosse de imediato De onde fez o inglês, mano? Sim, realmente Eu já vi sobre isso Já Mas acho que uma mão É mais complicada Do que... Não é tão simples assim, né Rapaziada Deixar claro Mas dá pra fazer Acho melhor tu ignorar eles E só sair correndo Achar algum caminho Maluco, rapaz De onde é? Ah, então continue Mano, tem um cara atrás de você Eu sei que tem mais alguém vivo Eu tô ouvindo Só sei onde está É da... É da... Da esquerda Direita Quer dizer Eles parecem muito que vieram Dos Dark Souls, cara Beleza Agora tá ficando fácil Matar esse bicho, sabia? Tem mais? Tem mais Nem fodendo Cara, você tem que fazer Igual o John Wick Atira no joelho E depois atira na cabeça Ainda tem mais Ainda tem mais Ah, que isso, mano Atrás de você Será que consigo abrir essa porta? Uh... Mamma mia A planta do lugar Rapa do castelo Não sei nem que lugar é esse Óbvio, né? Acabei de abrir É o castelo O castelo trancado Será que era pra vir pra cá? Casa de ópera Eu nem sei se era pra vir pra cá Tá ligado? Ah, provavelmente é que você tinha a chave do lugar Mas essa chave de Mi 3 Ela deve abrir várias portas Sabia? Acho que tem várias portas que abrem com essa porra Aí é você ir lá fora E ver se tem mais portas Se tiver mais portas Tem vários lugares pra você ir Não, mas cada porta tem uma chave diferente Eu acho Ah, então Era esse lugar que você estava vendo Não, mas essa já é a terceira vez que eu uso essa mesma chave Acho que quando tem aquele desenho na porta Essa chave abre Então Foi o que eu quis dizer Atenção para o desaparecimento do batom da senhorita Quem encontrá-lo pode devolvê-lo ao banheiro dela Ele foi feito sob medida E é muito valioso Camareira morra É uma camareira ainda Roubaram o batom Roubaram o batom da... Da Dimitrescu? Quer apostar quanto que foi a criança aqui? Olha o da... Parece o Darth Vader, essa porra Viu ou não? Se encaixa na fechadura Essa é uma chave de outra personagem Olha a música É... Eu vi passos Eu vi passos Quando você olhou para a porta É... Então ele lá embaixo Mano, onde eu estou? E tem um do teu lado Eu não sei nem onde eu estou mano Em algum lado Não, deixa eu te ver Acho que tem como ler isso aqui e ler aquilo ali Calma aí, eu estou muito preocupado mano Redefinir, fechar, ajustar a posição Ajustar a posição Examinar Ah tá Um dia de tratamento As três meninas pararam de se mover Parecem quase mortas O inseto saiu da boca da mais velha Parece uma mosca comum Aí, as três meninas aí Aquelas três garotas Dois dias de tratamento Os três corpos estão cobertos de mosca Parece que elas estão consumindo sua carne Quando abri a janela algumas moscas caíram mortas no chão Parece que o frio as petrifica Fechei a janela rapidamente para não enfraquecer ainda mais os insetos Por isso que a camareira foi pro sagão Porque ela abriu um pouquinho a janela Né, na história anterior Quatro dias de tratamento Os três corpos foram consumidos quase totalmente pelos insetos Só resta uma massa escura e contorcida de criaturas humanoides Isso é familiar pra você? Resident Evil 7 É meio dia É meio dia e pouco E os insetos começaram a mudar de cor Os próximos ao rosto embranqueceram E os próximos ao rosto ganharam um tom carmezinho intenso Ou seja, as mulheres são feitas de bichos Bom, já tínhamos percebido isso Ah, tem outra página Seis dias de tratamento A massa de insetos se transformou em corpos humanos novamente As três acordaram me olhando como recém-nascidas Sinto um vínculo entre nós como mãe e filha A gente já decidiu seus nomes Bela, Daniela e Cassandra Bom, podia rimar, né? Bela, Daniela e Gabriela Não, Cassandra Né? Mano, onde é esse bichão? Estão lá embaixo, provavelmente Numa posição que você não consegue ver ainda Mas se tiver lá embaixo tá bom Enquanto eu tô aqui em cima Puta Falei provavelmente Isso provavelmente não me serviu de nada Fazer que eu morro do coração Bola com flor e espadas Mano, eu tô com receio de que daqui a pouco eu tenho que ir Ah não, os itens colecionáveis não contam no Mano, tá tudo vermelho ainda Meu Deus Eu vou fazer munição, mano Essa parte aqui tá muito louco, mano Pô, é foda eu saber que vai ter mais, tá ligado? Só não sei onde eles estão, mas eu sei que tem mais Porque será, né? Que eu sei Não vou tomar susto, não vou tomar susto, sou bravo Ah, eu vim daqui Esquece Ah, eu já tô te vendo já, seu otário Ali, ó Sai daí Mete as cara, é isso Tá querendo uma dama de John Wick e atirar na mão dele? Acho que só tinha esses dois minutos que parou o barulho A tranca fácil de arrombar Gasua Foi um barulho de porta Estou nervoso, talvez Examiná Fudeu Aí, Xander Nossa, então Eu vou chamar aqui o PMM Pra gente decifrar esse código aí Ah, pô O bagulho mostra pelo menos, ó Não, não mostra não? É tudo dó Mentira, eu não sei que coisa é Só juntei uma nota aleatória na minha cabeça É essa Ah, tem como? Não Entendendo nada, mano Bom, pelo menos a gente não tem que fazer em sequência, né? É só ir apertando na cagada Caralho, na cagada Caralho, na cagada Cara, de novo Quase Pra cima Não, pô Isso aí, isso aí Pra cima, pra cima, pra cima Beleza, agora eu enxergo O último, não consigo ver Vai apertando, uma hora vai Foi Mano Mano, eu achei que quando apareceu aqui ali, eu falei Ferrou Não sei, nota musical É Mano, agora tem que abrir um curso aqui Chave de... Chave de ensino de ferro Uh, a chave do Darth Vader Mano Mano, vai dar pra abrir tantas portas agora Vamos lá Vamos lá Nome científico, nenhum Tamanho Cinco a seis centímetros Estrutura corporal semelhante a mosca varejeira Mas há diferenças na cabeça São carnívoros e consumem carne com vigor Para pegar presas desprevenidas Se reúnem usando feromônio para imitar humanos São produzidas quando um cadou Bota ovos Em seu anfitrião Mas as moscas em si não conseguem se reproduzir Vulneráveis a quedas bruscas de temperatura Especialmente abaixo de 10 graus O metabolismo diminui e eles entram num estado dormente Criptobiótico Semelhante a criptobiose dos tartígrados Ou talvez Polipedilum van der Planck Olha só, uma coisa que a gente... Uma informação que a gente pode ter Enquanto você estiver lá fora Você não vai encontrar essas três garotas Elas só podem ficar dentro da casa É Faz sentido Os tardígrados São uma bactéria que consegue sobreviver no espaço Sabia? Caramba, é certo? Eles resistem... Eles resistem a... A porra toda... Radioatividade, espaço Eu já vi... Eu não sei se são os mesmos Mas eu já vi uma bactéria que ela consegue sobreviver Tipo, o dano de um vulcão Acho isso muito da rara Viu? Achei você Viu? Xander, Xander A... 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 A grandona Eu tinha portas pra olhar lá Agora você vai ter que dar uma olhada nela e eu voltar lá pra olhar Mano, tá de brincadeira mano que eu tenho que correr dessa mulher dentro da casa agora Tá merda, meu Eu vou lá no grandão comprar alguma coisa Ah, eu tenho uma máscara Não tenho máscara? Calma aí, qual máscara que eu tenho? Dois, primeiro dois Máscara número dois Essa aqui Ah mano, ficar correndo dessa mulher vai ser muito louco mano Na verdade eu não tô bem moço Eu... Lamento muito por isso Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo Você precisa de alguma coisa pra pegar a estrada? Eu não quero conversar não mano Só que... Graças ao seu patrocínio Pude expandir meus serviços Meu patrocínio né Cara, eu gosto desse personagem Fragmento de cristal Mas eu ainda acho que uma hora você vai ter que lutar com ele Ou... Ou a Dmitry E... Ou... Uma dessas... Dessas pessoas aí vai matar ele Porque ele tá te ajudando Lutar com ele é loucura pra caramba mano Ah... Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de... 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 Lei Cara... Eu acho que tipo... Ele vai morrer Ou... Ou você vai matar Ou alguém vai matar ele Tipo assim, no final do jogo Aí você não vai ter mais como fazer o upgrade das armas Vem uma olhada no meu novo stock Cara, não tem nada de novo, tá ligado? Só tenho essa maleta aqui de 10 mil É... Munição de fuzil de precisão Mano, não faço a menor ideia pra onde é que eu tenho que ir Acredito Menor ideia Tem sombrio me seguindo Mano, eu peguei a chave do Darth Vader Tem várias portas dessa por aí Só que eu não lembro onde elas estão Tu lembra de alguma? É o que? Que a... A porta que tem o Darth Vader? É Não tinha uma lá depois que você abriu a porta da Dmitry? Foi quando tu falou Nossa, a porta parece o Darth Vader Ou tu já abriu ela? Não abri, eu não lembro onde estava Era... Era naquele lugar onde você abriu a primeira porta Acho que era lá dentro Era lá no pátio Mano, eu tô muito nervoso Obrigado, aqui ó Aqui ó, tem uma aqui ó, Darth Vader aqui ó Chave insignia de ferro É onde isso? É lá em cima Eu tenho que passar pelo... Salão do gibilo Biblioteca É, é a biblioteca É, mas eu tenho que ir pelo pátio Então Vai pro pátio então Eu tenho que ir pelo pátio Mas ela tava lá fora né Então, tu vai ter que dar uma volta nela Vai, vai, tem um elevador por aí se eu não me engano Dá uma olhada nela A outra porta tá fechada, vai pra outra porta Tem uma porta por aí Desce aí, desce aí, desce ali, desce ali Vira pra esquerda Vira pra esquerda Direita quer dizer O outro lado Aí ó, tem uma... Mano, me encorralhe aí, mano Vai, vai, vai Ela errou Passa correndo Olê Mano, eu tinha que ter destrancado aquela porta, mano Tem uma porta ali em cima Que se eu tivesse destrancado eu conseguiria fugir dela Essa aqui ó, do canto Ah, você já conseguiu fugir dela Eu tenho que destrancar essa porta aqui Beleza, agora continua correndo Mano, aqui fora tá cheio de bicho ainda, mano Que merda, mano É só correr, mano Só correr, só corre, só corre Calma aí, calma aí Pra que lado que eu tenho que ir? Esquerda Pra esquerda? Mano, juro que eu vi algum bicho ali Não Não, não olhe pra trás Não Ah, é essa porta que eu tava falando Foi a porta que você viu depois que abriu a porta da Dimitri Ah, nem ferrado Quem vem? Você veio me ver Turma a janela, acha uma janela Sim Corre, corre, corre Tem uma porta ali no jornal? Não Que susto Não Tem uma unha É a porta Tem uma alavanca ali Nossa, tem um monte de munição aqui, mano Não dá pra abrir a porta, corre Tá bom, puxar a alavanca Tem alavanca Parece que deve estar em um desses pilares aí, ó Não tem pra onde correr? Não tem mesmo não Três Vai, vai, vai Aí, um desses pilares tem um lugar pra ter negócio pra puxar Ali Ali Você puxou? Olha lá, olha aí Que crueldade Você quer mesmo me matar? Se fosse você ficava aí, ia ficava aí, ia ficava aí dentro Ai, ai, ai Mas tem que puxar de novo Não 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 Tem que deixar ela ver, né Tem que deixar ela brotar no meio, aí você puxa Por que? Por que você faria isso? Cara, fica no meio, fica no meio, fica no meio, fica no meio Quando ela for te atacar você corre e... Eu só não sei quando ela vai atacar, mas vai ter que dar... Vai ter que dar... Vai ter que dar... Não 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 Eu não quero morrer Eu sou muito inteligente no Zeninho, mas deu pra dar os vilões Respeito de inseto Respeito de inseto Meu amigo Aí a Lady Dimitris vem aqui pra terminar com a minha vida Mano, muita agonia mano, esses insetos... Porra, eu tirago dois palmos na minha frente quando... O bagulho fica doido mano Ainda tem coisa pra pegar aqui, ali ó Tem mais coisa ainda Ele tá cheio de item aqui, né, por conta dessa mulher Agora acabou Queria saber quem que no jogo abre uma gaveta e depois fecha a gaveta de volta, né Aqui pra onde? Salão do gibilo, nunca vim aqui Caralho, achei que era uma mulher ali mano Beleza, aqui dá no saguão O que? Medinho Medinho Mano, mano Ó a teoria desse... Ó a teoria do Zoro É... Quando ele pega aquela espada amaldiçoada O vendedor fala que todo mundo que teve essa espada teve uma morte horrorosa E aí... já que a sorte do Zoro é maior que a maldição Toda vez... a teoria é toda vez que a espada Levasse ele pra uma morte trágica A sorte dele fazia ele errar o caminho da morte Aí por isso que ele vive se perdendo Louco Achei outra máscara, máscara da alegria Então, acho que você já tem três máscaras, né? Não, tenho duas Quer dizer, tem uma, né? Que uma eu já coloquei lá E tem alguma coisa pra fazer aqui, ó Só que eu não sei o que é fazer Deixe soar os sinos dessa câmera Câmera Tem que bater nos sinos Eu não vou dar tiro no sino, mano Tem que fazer o sino tocar Será que eu tenho que dar tiro no sino? Pelo amor de Deus Eu vou gastar munição, mano Eu poderia tentar Deixa eu ver onde ele passa ali Beleza Calma, calma Mano, você tá muito afobado, cara Tem que esperar o tempo certo Tá na volta, tá na volta Foi, foi É isso Tá tocando um Nossa, você é muito ruim de timing, hein? Agora acertei, hein? Agora eu errei de novo Nossa, cada um tirou antes e depois Caralho, não é possível Cara, você é muito ruim, cara Não é possível Tá bom Acho que agora você acertou Não tem como acertar mais, não Não tem outro sino por aí, não? Aí, tem um sino ali embaixo, ó Tem um sino ali embaixo Olha a escrivaninha aí Eu não preciso atenção Outro sino ali embaixo? Onde? Ah, é verdade O cara não pega atenção num mapa, velho Deve ter outro Será que? Será que? Certamente Deve estar em algum lugar assim, na parte de cima Tipo ali São cinco, né? São cinco? São cinco Destruaram os cinco sino da câmara Não, já foram três Três Olha pra cima Certamente Certamente tem um ali Certamente Olha lá Quatro Ei, cara, eu sou muito bom E tem um ali também, é que eu tô vendo Em cima do candelado Ou pode ser só o lucro da minha cabeça Aí, eu falei? Eu sou muito bom, cara Só o Sherlock Holmes aqui O quadro Web, quer ver só? Ah, certamente Ai, 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 é muito óbvio Muito óbvio Mano, eu só preciso salvar o game Porque já tá na hora de encerrar Mano, eu vejo muitas coisas sobre mistérios e... E... Sherlock Holmes Mano, eu vou... Eu vou descer e vou salvar o jogo Tem algum lugar por aqui, por perto, pra salvar? Boa pergunta E eu acho que não Não, não, não Só lá embaixo, eu tenho que descer Vai pra próxima sala, vai... Vai aparecer uma... Eu vou descer, pô Eu tô no castelo Que dá pra eu descer, pô Eu fui pro lado errado Só a Lady Dimitrescu não tá aqui subindo Capitão, entra! Venha cá! Já! Chega de jogo! Máscara de alegria É claro, mãe Eu expandi meus serviços Venha dar uma olhada Eu vim Quer que eu escolha por você? Claro que não Mas será que esse torso dá pra combinar com aquela caveira de cristal? Acho que não, né? Ah... Mesmo se tiver como eu não tô nem E comprar eu vou Mas eu não vou mexer em nada não Só vou encerrar por aqui mesmo Aqui tudo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Um beijo no coração de vocês e até o próximo Vídeo, valeu!